Sol quente, ovos, cedinhos e pro cheiro de suave Eu tô fazendo tudo Não, porque vai estar lá atrás da rotunda, aí vai entrar só pro instrumental Deu mais, aqui é o Cristo Nós que aqui estamos Debaixo de sete palmos Por vocês esperamos Mas podem ficar calmos Sem medo de morrer Escutar em nosso cantar Não adianta se esconder Sua hora vai chegar Vai, vai, vai E a gente consegue Juntar um pouquinho de cada um Converse mais com quem tá do seu lado Diga mais eu te amo Não deixa o tempo passar Aproveita a vida E vamos pra festa Vamos fazer aquele brinde da festa da Dona Morte e tudo mais Então vamos lá Amém Música 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 Música